Primeiramente, aô, aê meu chat, como é que vocês estão? Tudo suave? Beleza! Vim gravar o vídeo mais pedido por vocês aqui no canal. Ah, jura! Vocês pediram? Então tá aí o vídeo ensinando uns passinhos na carreta da alegria, hein, né? Esse passinho, chat, é o que os caras mandam nas carretas fora aí, tá ligado? Ou seja, se você soubesse passinho, pó pular na carreta que vai dar bom, tá ligado? Tá ligado? Boa, falei da ligada do OV, né? Falei da ligada do OV, né? Eu tenho probleminha. E oi, chat, tamo aqui com esses caras aqui, né, que tamo aqui com personagens vestidos. Acho que nós vamos gravar um vídeo dançando também, tá ligado? A Chiquinha daqui, a roupinha dela aí, ó, pra você ver, ó, rapidinho. Vou mostrar o pé não, porque tamo sem sapato aqui no momento. Tamo sem sapato no momento. Mas é isso, né, chat? Vou gravar o videozão aqui, ensinando o passinho. Pega o passinho aí, grava um videozão e manda aí, chat. Quero ver vocês botando pra largar aí, chat. É nóis, fica o videozão aí. Ô, bora, meu chat, passar o passinho aqui agora. Pega o passinho aí e vambora, hein? O chat do passinho aqui, ele é facinho, tá ligado? Um, dois, para, mané. Começa assim, ó, vai. Um, dois, parou. Ó, de novo. Um, dois, parou. Você vai fazer isso duas vezes na terceira que você vai rebolar. Um, dois, um, dois, três. Não mais dá pra entender, não, né? Dá. Dá pra entender? Só um, dois, parou. Um, dois, parou. Agora no terceiro você vai, tá ligado? É santidinho, né? Agora vocês vão ter mais ou menos a visão que eu tenho, hein? Mais ou menos a visão que eu tenho, ó. Ó, um, dois, parou. Um, dois, parou. Aí na terceira vez você vai rebolar. Um, dois, vira pra cá. Aí, ó, uma, duas, três. Vim pra cá. Uma, duas, três. Isso começa de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, agora rebola. Aí você conta um, dois, três. Vira um, dois, três. Entendeu? Mais ou menos isso. Esse daqui é o pé direito e esse daqui é o pé esquerdo, tá ligado? Ou seja, você vai começar com o pé direito, tá ligado? Ou seja, um, dois, parou. Um, dois, parou. Só que você vai fazendo o ritmo da música, tá ligado? Vou dançar aqui agora mostrando todo mundo ao ritmo da música pra vocês verem como é que vai ficar mais ou menos, hein? Pega aí. Esse é o DJ VN. O DJ que ela deseja. O que? O que? O que? O que? O que é o DJ VN? Não tem. Desce. 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 Rapaziada, esse aí foi o primeiro passinho. Espero que você tenha conseguido pegar. Se não conseguiu, volta o vídeo aí. Se isso de novo, tá ligado? E... Volgara, volna. Agora, agora bora pro segundo passinho. E vambora aí, meu chatzão. Calma aí. Vai lá. Vai, vai. Vai, rapaziada. Começa com o pé direito. Vambora. Um, dois. Um, 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 dois. Um, dois. Facilha, chatzão. Agora você remota. Pisa atrás. Um, dois. Um, 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 dois. E agora rebola. Uma, duas. Pisa atrás. Rapaziada, ó. Pé direito. Tá ligado? Começa com ele, ó. Vai contando comigo, ó. Bora, bora agora. Vem comigo, ó. Uma, duas. Três. A três vai parar pra frente, certo? Agora você vai pisar pra trás e pra frente, ó. Com o mesmo pé. Com o mesmo pé que tá aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Pisa atrás. Girou o corpo todo. Bateu o pé. Gira o corpo todo. Aí, tipo assim, esse aqui não tá contando ainda, tá ligado? Ele meio que você tá só voltando do giro, tá ligado? Bota fé. Aí você vai voltar e começa de novo, ó. Uma, duas. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse último, um, dois, três. É como se você estivesse andando pra trás, tá ligado? Girou, voltou. Começa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Bateu. Gira o pé. A gente deu pra entender, né? Só meio ruim pra explicar, gente. Vai pegando aí, tá ligado? Agora, nós vamos dançar ele... Vai dançar ele aqui com a tela em pé, com todo mundo aqui. Acho que vocês vão dar pra entender melhor. Oi, quem tá falando? É o Paulinho. Que Paulinho? O Paulinho, ô, louco. Você é muito linda, sabia? Eu? O Paulinho, ô, louco. Esse foi o vídeo. Espero que tenha conseguido pegar o passinho aí, tá ligado? Chato, se não tiver conseguido, me explica aí que eu gravo outro vídeo. Tentando explicar melhor, tá ligado? Tipo assim, eu faço outro passo a passo, só que desde o início mesmo, tá ligado? Porque isso aqui é só pra... Tipo assim, não só, tá ligado? Mas quem já sabe uns passinhos vai ser mais fácil de pegar, tá ligado? Se quiser, eu ensino um do 000000. Acho que aí vai dar... Tipo assim, se é que nunca mandou um passinho, vai saber mandar, tá ligado? Se quiser, comenta aqui, já deixa o likezão, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. E vambora, rapaziada, rumo a 20 casão, hein?